Senhoras e senhores, Eletrofitness, uma nova maneira para a gente pensar. É, Luz do Atrás. Luz do Atrás é muito caro, né? Já pensaram em se associar com um educador físico? Fisioterapeuta! Vamos trabalhar de uma forma. E lá vem ele agora. Módulo Fitness. Muito bem. Agora a gente vai trabalhar. Vamos lá, como é que a gente trabalha agora? Vamos se associar com... O fisioterapeuta pode fazer esse tratamento. Educador físico. Nosso modelo aqui utiliza uma malha específica que vai ajudar a condutividade da corrente. Não precisa gel. Essa malha vai ser umedecida, borrifada com água. Água mesmo. E você vai montar esse colete no seu cliente, no seu paciente. Em que a gente vai conseguir fazer um tratamento de eletroestimulação. Enquanto que a barba vai fechando os eletrodos, eu chamo isso da nova expansão da estética. A gente vai um pouco além. Vamos cuidar um pouco da saúde desse paciente. Eu fiz esse tratamento e eu posso dizer que eu estava sedentário. E depois de dois anos e meio sem malhar, em seis sessões, eu tive meu tônus. Eu tinha memória muscular. E eu consegui retomar isso. E percebi diferença no meu próprio corpo. Vinte minutos. Em torno de uma hora e trinta de academia. A gente vai fazer eletroestimulação associada a movimentos fisiológicos. Que no momento que a musculatura contrai, você vai ter que levantar e fazer o esforço contrário. E essa é a forma de a gente aumentar o tônus muscular. Trezentos e cinquenta músculos dos seiscentos e cinquenta que a gente tem no corpo, são ativados com esse tipo de tecnologia. E esse é o módulo fitness. Vai trabalhar dez canais, simultaneamente, com essa roupa, fazendo o movimento. Então, ele vai contrair o bíceps dele e o tríceps ao mesmo tempo. E fazendo esse movimento, você vai ter o desgaste muscular necessário para o aumento do tônus. Obrigado. Aí, palmas para o nosso modelo. Então, já pensaram em trabalhar com outro tipo de profissional dentro da clínica? Essa é a chamada.